Produtos como aquecedores e máquinas de secar roupas, tradicionalmente, vendem mais durante o período das baixas temperaturas. Com os termômetros marcando médias mais altas neste inverno, as vendas não atendem o esperado para 2013. Em um comparativo com o mesmo período do ano passado, as vendas caíram mais de 10%. E o aquecedor é um produto que é vendido em épocas sazonais e a gente sempre aguarda uma venda muito boa. Esse ano o inverno não foi tão rigoroso, a venda não foi aquecida. Então a gente aguarda aí, quem sabe, vender um pouco mais também esse ano. Creio que talvez deve ter diminuído de 10% a 15% em relação ao ano passado, até mais que isso talvez. A expectativa dos lojistas é que até o fim da estação as temperaturas mantenham-se mais baixas como as registradas nesta segunda-feira. As lojas esperam ainda um aumento nas vendas com a chegada de um frio mais intenso e duradouro.